O povo é que é, oferece rio O meu povo é que é, conheceu O homem apareceu, sou eu Quem nunca sentiu, o povo é que é Averece rio, reconheceu Reconheceu, reconheceu Reconheceu, abrigou o coração É o seu coração É o seu coração É o seu monte, onde nasceu Reconheceu, abrigou o coração 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.